Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, nossa é o seguinte, estou trazendo aqui Yoshi Crafted World, como eu falei aqui, vamos começar a jogar aqui, opa, está um pouco alto, não, está bom o som, está bom o som Vamos começar a jogar aqui o demo, que saiu hoje, dia 13, apesar que eu estou jogando, já não é mais dia 13 Nós nos pegamos no computador, dia 14, mas está saindo aqui para vocês hoje, lançamento, é a demo Vamos jogar aqui um pouquinho para vocês, trazer a primeira gameplay Eu corto o nariz bem no fundo do vídeo, estou coçando, vou fazer o que? Mellow Mode, Classic Mode, Classic Mode sempre, somos Classic Mode sempre, vamos continuar assim Bom, trazendo aqui para vocês em primeira mão, ok Caraca, muito bonito né? Eu estou girando gente Olha que maneiro Start Game, Start Game, então vamos lá Start Game Start Game Vamos iniciar Vamos iniciar Rail Yard Run Ok, vamos começar aqui a nossa Adventure Adventure Ué Ué Por que o som está entrando ali? Bom, porque agora não tem som, tudo bem Ah, está entrando som sim, show, vamos lá Eita Comi o cara Ah, posso atirar ali Aê, show, gostei disso aqui Deixa eu ver os comandos que eles fazem, ele abaixa, ok Vê se pula Vê se come Peguei Peguei, ok Ah, maneiro, se eu comer o cara eu posso dar um hit ali na galera, beleza Então tá, ok Posso comer a planta? Eu acho que eu não posso comer a planta Cacete, ela me comiu de novo Deixa eu entrar aqui Eu morri, eu morri, tudo bem, não tem problema não Game over, retry, vamos retry de novo Caramba, não dava para, deixa eu aprender os comandos, deixa eu aprender os comandos, pera, pera Eu estou pegando a malandragem aqui da parada Então eu posso fazer assim Toma, tomou um hit, ah, show de bola Ah, aqui eu mantenho lá Ah, aqui eu pulo assim, show E óbvio que tinha que ter Tá, beleza, dica, é dica Vou acertar a vaquinha lá Acerta Toma, Roquinha É, eu tenho que voar Ok, entendi como é que faz, pera aí, vamos lá Ae, peguei Ae, show, peguei, peguei a margarida Ah, eu posso atirar nele também Ah, legal, cara, maneiro, não sabia Comi Hehehehe Vou por cima, vou por cima, podia escolher o caminho e escolher por aqui Não sei se foi melhor ou pior, não tem mais dica Eu acho o que? Eu acho o que? Você vai cagar um egg, já sei Não acaba nunca de cagar eggs, não? Caraca, eu posso ter eggs infinitos, cara Press X, ativei o clima cursor Ok, para atirar o egg, já sei Ah, que irada, olha que maneiro Eu consigo fazer ações toda vez que eu pular o negócio Ok, caguei mais um Isso aqui é bom ou é ruim? Ah, maneiro Não sabia, eu tinha que chutar Toma, um presentinho Opa, moedinhas Caraca, estou mandando bem aqui Na árvore Oh, estou mandando bem Aqui eu saquei, tem que ficar ligado em todas as posições Mas eu posso voltar aqui não, não posso Eu só aqui não Fica ligado em tudo Yoshi can toss egg into distance Tá, isso eu já aprendi Show de bola Tá bom, vamos continuar Então assim, olha Olha lá, peguei todas as... Ah, mas eu não peguei essa moedona aqui Eu quero pegar essa moedona aqui Aí, peguei uma... Opa, derrubei um cenário lá atrás Maneiro Tem mais? Eu quero mais eggs, mais eggs Agora o que quer dizer os eggs vermelhos? Toma Opa, show de bola Calma, agora aqui é o seguinte Deve ser assim Toma Ah, garoto Que beleza, gostei Gostando isso daqui É bem maneiro o jogo, cara Ué, eu errei? Não faz nada esse troço não Tá bom, beleza Gastei meus eggs a toa Ué, é malvadona Alvadona Se você pensar que vai algum... Ou vai achar alguma gema Gems tem... Pense de novo Ah, acho que é tá Na verdade Eu não quero deixar esse lugar Ok, tá bom, dane-se Papo furado Papo furado, minha filha Cara, que jogo, hein Muito lindo, né Cacido, o que que tá rolando, cara? O que que é isso? É... É... Eu tenho que achar as partes do trem Ah, que loucura, cara Que loucura Tá bom Ah, achei uma aqui, ó Toma, achei uma parte do trem aqui Vai tirar as caos Achei Mas eu vou jogar o trem lá, não é isso? Toma, achei uma parte do trem Ah, meu filho Tô de bobeira aqui, não, hein Você acha que eu tô de bobeira Mas eu tô de bobeira, não Bobeira zero aqui, ó Eu vou subir aqui, nunca mais saber Baneiro Passei o... Ah, muito legal Gostei disso aqui Pulei Opa, três margaridas Opa Toma Que delicinha Consegui achar isso aqui, cara Muito bom Vamos descer de volta Delicinha isso aqui Eu como mesmo aqui Toma Toma, meu filho Toma, toma Toma Vamos por cima que eu quero pegar isso aqui Toma 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 Ah, garota Gostei O outro Toma Toma E não chora não Opa Aqui tem Toma Ai, derrubei tudo, cara Pô Que belezinha Vou pegar Peguei Show Show Toma Caraca, estou on fire nesse demo aqui Opa, vidinha Toma Aí, garoto Que bom Eu quero Eu quero ovinhos Ovinhos Vamos subir aqui então Margarida Achei mais uma margarida Apareceu a margarida Vamos lá X Toma Foi, montei o trem Ah, meu amigo Montei o trem Tom All fire Bombando Vamos lá Vamos lá no trem então Então vamos no trem Uhuuu Tico 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 Vamos lá Pô, que jogo, cara Tinha que ser entendo, né Será que eu consigo rotacionar? Talvez não consiga porque ainda é Ainda é demo, né Cara, fala sério Sensacional Que jogo, né Sensacional O que que é? Não tem nada de arma Ah, eu posso tentar só pra ver Eu errei a margarida Era ali, tinha que ser aquela margarida ali Ah, eu entendi Eu posso tentar dar outra volta aqui Será que dá pra dar outra volta? Não, vamos tentar outra Não, vamos tentar outra Pera aí, vamos tentar outra Vai Ih, perdi a chance, perdi a chance Eu não entendi o que tinha que fazer Tudo bem, não tem problema Vamos nessa Vamos conhecer no jogo Isso aqui é só pra gente conhecer Aeee Ah, ele deixou em outro lugar Show, cara Que jogo Que jogo Tinha que ser nintendo, né Tinha que ser nintendo, cara Tem mais? Pô, eu já tô viciado no jogo Já Peguei quanto? Tipo, só peguei 4 Ah, faltou aquela margarida ult Eu não imaginei Ah Vou jogar de novo pra conseguir E5 Agora tem que conseguir E5 Não, tem que conseguir E5 Qual que é isso, cara? Cara, sensacional o jogo Sensacional Tem mais uma fasezinha, será? Quem aqui falou que é só demo, né Só demo Saiu hoje Ué, tem mais? Ué, tem mais? Bom galera, eu vou ficar por aqui Já tem 12 minutos de vídeo Meu objetivo aqui no canal é fazer vídeos curtos Vídeos rápidos pra vocês Pra que vocês possam ver, né Porque as vezes quando vídeo é muito longo a galera não vê É muito chato Mas eu quero fazer vídeos curtos Só pra mostrar o demo Essa aqui foi a primeira parte do demo Eu vou depois trazer a segunda parte Vamos tentar zerar esse demo aqui, beleza? Pra vocês verem Mas como é a primeira fase Eu gostei pra caraca Espero que vocês gostem também Vamos ficar por aqui Se inscrevam no canal Me sigam no Twitter, Facebook Nas demais redes sociais Valeu? Um abraço, até o próximo vídeo Valeu, fui! Tchau Tchau Tchau